O que é o candidato Eduardo Jorge? Levi, você viu que o tempo todo eu me portei com a maior alianura e cortesia com todos os candidatos, mas no entanto, da última vez, segunda-feira de madrugada, o senhor extrapolou todos os limites e com a sua fala agredindo a população LGBT, agrediu na verdade 99,9% da população brasileira. Na própria segunda-feira, o nosso partido e outros partidos entraram com a representação contra o senhor. Eu proponho que o senhor aqui peça perdão pela sua fala ao povo brasileiro. Candado Jorge, você não tem moral nenhuma para me falar disso. Você, acima de tudo, propõe que o jovem consuma maconha. Isso é crime. Isso é apologia ao crime. Ao aborto. Apologia ao crime. Está lá no código penal. Eu apenas, então, somente, seguindo o que reza a Constituição Federal. Requeri que as pessoas pensassem e repensassem que nós temos que ter famílias tradicionais que também a Constituição Federal, no artigo 226, prevê o homem, a mulher, filhos. Então, meu candidato, fique certo que não é você que vai, uma vez mais, colocar o povo brasileiro que eu defendo, escorado no canto, para defender algo contrário que está na Constituição Federal. E também está no Código Civil, no artigo 1514, onde consagra o homem e a mulher no casamento. Vou requerer de você, então, ter-se duas vezes antes de me acusar de algo que eu não fiz nenhuma apologia. Muito pelo contrário. Apenas coloquei que eu defendo a posição cristã, familiar e que o Estado não pode interferir, porque o meu legítimo direito constitucional está garantido também no artigo 5º, que é a minha livre expressão. Bom, então nós vamos nos encontrar na Justiça, quando o Ministério Público abrir o processo, e o senhor for chamado, e nós fomos também chamados como testemunhas. Não quero, se você quer me processar também por essas teses generosas em defesa da saúde das mulheres, e uma tese para quebrar o poder do crime, e ter um diálogo maduro com os usuários para diminuir os danos das drogas psicoativas ilícitas, faça. Faça e vamos ver na Justiça. Quero, então, aproveitar esse momento para reiterar, o senhor envergonhou o Brasil com a sua atitude segunda-feira à noite. Que vergonha você, cara. Você. Porque você está praticando apologia a crimes. As jovens que estão indo para clínicas de aborto se matarem. Isso é uma vergonha para um candidato a presidente da República. Envergonhando também porque você faz apologia às drogas, que é entrada para todas as demais drogas. E isso exatamente que o povo não quer. O povo brasileiro quer. A tradição reza. E o povo brasileiro quer que o jovem seja sadio. Estão em um milhão de drogados, mundo afora, Brasil afora, pedindo, pelo amor de Deus, que os tirem de lá onde estão, que são as clínicas. E as jovens que estão morrendo, você não tem dinheiro para pagar o que os pais gastam para que isso não ocorra. Então, vira sua boca para lá. E as jovens que estão morrendo, você não tem dinheiro para pagar o que os pais gastam para pagar. E as jovens que estão morrendo, você não tem dinheiro para pagar o que os pais gastam para pagar. Obrigado.